Fadiga é quando o cara não tem mais carta pra comprar Ao invés de comprar a carta ele vai tomando um dano É... acrescido Primeiro ele toma um de dano, depois dois Depois mais três, depois mais quatro Vai ficando cada vez mais forte a fadiga É tipo um... Um enragezinho Foi God, hein? Gostei dessa Foi God, foi God Montagem homem que eu quero mais pro final do jogo, né? Escudado é bom Fadigou Olha o super colisor aí, eu gosto dessa carta Eu me divirto com essa carta Toma mal no cu Gente, ontem eu fui no supermercado Comprar coisas fit, né? Aí eu comprei, ó Mousse de chocolate Mousse de chocolate Hum... Super fit, sim Sim... 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 E agora... E agora... Ah, eu tenho que... Foi mal O ímpeto temerário foda é que ele mata meus bichos, né véi? Senão seria muito grosseiro também Fatdest Fitness ou fatness? Exatamente Hum... Eu sei, Master Ontem eu comprei pão Aí eu comprei esse mousse fat Comprei várias coisas fat Atualização da 119, Master 119 eu pesei ontem Depois de comer A Camila Melga falou pra pesar depois do xixizinho da manhã Hum... Hum... A gente vai ter... A gente vai ter o Kabum agora, hein? A gente vai ter o Kabum e a gente tem escudada se precisar Fora da minha selva aí, meu querido Segurando danificado Mecanoide Grito de guerra Causa 6 de dano do esse lacaio Hum... Eu não sei se o que vão provocar Mas é o Mecanoide, vamos lá Ah, eu comprei e compro as fitness, mas eu também Eu meti o pé na jaca e comprei umas bobagem Depois do xixizinho da manhã você fica 2kg mais leve, exatamente Olha, olha Afinarógenia Mas eu comprei cereais Eu comprei frutas Eu comprei queijo Eu comprei Legumes Tomate, cebola, cenoura, pimentão É... Comprei salaminho Porque, né? Mas não foge da dieta Faltou comprar linguiça, velho Linguiça é bom Experimente a linguiça Será que eu dou sorte? Entrando em combate com o defocador mental Uhuhuhu PC 103 103 Hihihi 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 Eu faço... Comprou frios? Frios é meu pé de noite, brother Tá muito alto o som do jogo Que eu tô, né? Tô na expectativa de você ir pro YouTube Pronto Brotherzinhos Roubei O querido lacraio Do nosso... Do nosso adversário Roubei Estive roubando Mandar um estegodão com... Armadura e estegodão Poderia ter metido um... Doutor Kabum, né, velho? Mas o Doutor Kabum, não sei Eu já tenho 51 de life E aí, senhor xamã? Como você vai tirar meu 51 de life? Pedra dura Pedra dura Nunca fura Vamos de... Vamos de Doutor Kabum? Ou não? O gênio louco? Ou a gente pega mais armadura? Armadura especial Forte E brilhosa Super colisor Noctarugar Grande abraço Essa carta É muito imbecil Essa carta é muito imbecil Colisor, velho Então, Márcia Finalmente hoje está bom o som Vamos lá Colocou um negócio tempestuoso ali Lembra do passeio? Lembra do sim frios Passeio pau no seu cu Os caras ficam... De brincadeirinha comigo E claro que eu lembro Passeio é nóis Então eu vou fazer assim Armadura e Kabum 32 de armadura Nós temos no próximo turno Causa e 3 de dano Maravilhoso O canhão fulminante Não, mas essa é Que deselegante aqui E aí, Pedro Camilão? Mas o... Isso é... Isso é... Isso é muito do dia a dia O Dr. Haven Seguinte Você conhece a Inês? É inesquecível Bola do meu saco É inesquecível Bola esquerda do meu saco Você conhece a Dania? A Danificada Que eu dei na sua bunda Você conhece... É... Você conhece o Teixeira? Pega meu pau e cheira Entendeu? Tem isso tudo aí Entendeu? Ah, Dash Quanto que eu sorteio? Que sorteio? Sorteio pau no seu... Entendeu? Sempre Sempre, sempre, sempre Não se... Não se acanhe Não se acanhe tem sempre O engraçadinho Olá! Olá! Ó, escudado aqui De 26 de dano, ó Nossa, vai até... Xablau Entendeu? Xablau Causa e 3 de dano Do Dr. Kabum, ó Laser Que jogo mongoloide, velho Eu adoro esse jogo Meu Deus do céu Agora eu tô me divertindo, velho Agora eu tô me divertindo Agora eu tô me divertindo Nossa, os mecanoides Eles têm rapidez, velho Olá! Ainda que tirei o outro de... Ah, full quinta... Esse deck é full quinta série Conhece a Dania? Exatamente, a Dania Pau latejando Pau erguido E a tampa Que tampa, Dart? Ô, Dart, cadê a folha? Aquela rasgada que eu te dei Em tudo, rapaz Em tudo Aqui eu já sou treinado Entendeu? Já sou treinado Irbos Eu tô com a banha de graça Pra todo mundo Acabei de ganhar De... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que que é isso? Aqui? Receba sete de armadura Muito obrigado pelo sete de armadura É nóis Né? Mecanoidzinho Olá! Pronto Tenho sessenta e três de armadura Que é isso aqui? Evoque três micro-robôs Um barra um Barra um Barra um Pronto pra tocar a flota Na parte de hoje 63 de HP você é tipo um boss Certamente, cadê? Esse deck é de um retardo Tão grande, velho Já que estamos no assunto É verdade que tem um pro player que se chama Chota na cama? Sim, sim Vocês viram que tem um pro player da Tailândia Que se chama O Puto? É verdade Eu vou começar a forçá-lo psicologicamente Vou começar a mandar emote Pra forçá-lo psicologicamente Não me obriga a apertar os botões Não me obriga a apertar os botões Você sabe das coisas Trópico da tumba Então eu vou sumonar uns micro-robôs E esses aqui Primeiramente Tirar esse totem Segundamente Um grande abraço Cara, são 3 robôs com rapidez Não são quais que é robôs Comprar uma carta aqui Me dá 5 de armadura Cara Né? Isso porque eu tenho super colisor Tem um desenvolvedor de jogos que vai pra BGS Que se chama Chota na cama Sim Esse cara não pode vir pro Brasil Cheguei povo lindo E aí? Queridos Eu tenho uma A tatuagem tá no Discord Exclamação Discord Eu tenho uma novidade muito legal pra vocês Oh calmaria Tenho uma novidade muito legal pra vocês É... Existe um concurso da Blizzard A galera vai brincar aí no chat O Nerudo e tal A galera Que se chama A voz da Blizzard Que é pra galera Virar É... É... Comentarista Narrador E etc Tá ligado? Então eu... Olha 7 de armadura Muito obrigado 44 O cara ainda tem alguma expectativa De alguma coisa nessa partida Ou não? Tem Ahn E aí Sei lá Eu vou fazer os vídeos amanhã Pra me tornar um caster da Blizzard Ok? E aí Neutru? Eu nem precisava ter dado essa pancada nesse tropa Porque ele não tem como me bater Mano, essa tatuagem ficou linda Então, eu tenho o... Tem o Instagram do Jotun aí, tá ligado? Instagram do Jotun aí Vamos ver esse aqui Cause um de dano a todos os inimigos Muda cada turno Ok Um de dano a todos os inimigos É nóis Eu não tenho 13 cards Ele tem 13 também Aqui ó Causinho de dano a todos os inimigos E eles ficam com 5 na mesa Acendei os pavinhos Fracassar é mesmo uma opção Fracassar é mesmo uma opção Eu vou fazer bullying com o cara Doutor Kabum escroto Boa Boa Doutor Kabum escroto Então eu vou fazer os vídeos Como narrador Como comentarista Como apresentador De Overwatch e de Hearthstone Tá Então em breve aí Se vocês quiserem Ver como é que eu me saio Como narrador comentarista Vamos torcer Vamos torcer O cara pede pinico O cara apela O objetivo do guerreiro de controle É te fazer desistir O objetivo do guerreiro de controle É tipo Você ser escroto Até o cara desistir O que é 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 que é